De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o mastologista doutor Ângelo Carmo, ele que está nos esclarecendo tudo a respeito do câncer de mama. Mas antes, gente, de nós reiniciarmos o nosso bate-papo, eu quero saber de vocês aí nas ruas, vocês sabem como se precaver contra o câncer de mama? Não sei, fazer exames de oito em oito meses, mamografia, ultrassom da mama. Na hora do banho, a gente levanta o braço e palpa para ver se está, tem algum carocinho, alguma coisa assim. E sempre que for tomar banho, apalpar a mama debaixo do braço para ver se tem algum caroço. Até que o pessoal está, vamos dizer, meio que esclarecido, né? Instruídos, não está? Está assim, dentro desse contexto, está. Mas eu diria o seguinte, se tivesse que fazer uma prevenção, seria talvez a única coisa, era dar mamar. Amamentar. Quanto mais cedo uma mulher amamentar, mais chance dela evitar o câncer. Não quer dizer que ela não vai ter câncer. Porque dentro daquela história que eu disse para você, quando a mulher dá leite, a maioria das células troncos ganharam maturidade. Então, a partir daí, uma célula madura dificilmente sofre mutação. Por outro lado, a mulher que não amamenta e quanto mais idade tiver, maior é o risco de ela vir a ter câncer. E também quando você fez a palpação, você sentiu o nódulo, já é um grande problema, né, doutor Ângel? Pois é, isso que é. Porque a mastectomia, já estou arrancando. Já está tirando. A mamografia, na verdade, ela vai ajudar nesse trabalho, no controle da prevenção, prevenindo qualquer alteraçãozinha que tem ali no local, para que não chegue ao ponto de você sentir no toque, né? Exatamente. A finalidade da mamografia é detectar a lesão que você olha lá e fala, olha, isso aí eu preciso investigar. Você examina a mulher, a mulher se toca, não tem nada, ela não tem queixa. Esse é o ideal. Mas a mamografia mostrou uma alteração. É importante esclarecer todas as mulheres que a alteração na mamografia não é sinônimo de câncer. E elas devem mais é procurar. E quando faz uma mamografia e descobre que tem uma lesão e que descobre que é câncer, ela tem que, em vez de chorar, soltar foguete de alegria. Porque foi para isso que fez o exame. Lógico, lógico. Porque se ela não fizesse, esse câncer vai aparecer dois, três anos lá na frente. E aí já é complicado. Exatamente. Agora, ó, Ângel, você está falando legal, mas eu estou com uma pulguinha aqui atrás da minha orelha. Você, como é um expert especialista, um mastologista fantástico, quero que você me responda. Realmente, como é que está a situação de chegar num consenso? Quantas vezes tem que se fazer a mamografia numa mulher pós, vamos dizer, os 40 anos? É, e nós temos, assim, até uma polêmica nesse sentido. Pois é, eu quero saber da tua opinião. Mas a minha opinião é a opinião da Sociedade Brasileira de Mastologia, de que eu participei do consenso desses especialistas. Foi uma reunião que nós tivemos em São Paulo, ano passado. E é o que a sociedade preconiza. Com 40 anos, anualmente, toda mulher deve fazer a sua mamografia. Pois é, doutor Angeli, quanto ao tratamento, como que deve ser feito, tanto se detectar precocemente, quanto se já se detectou que tem um nódulo cancerígeno? Olha, essa é uma pergunta muito boa e o tratamento é longo. O que eu possa, sim, passar para as mulheres é o seguinte, a vantagem de se descobrir o câncer precocemente é que hoje não se retira mais a mama, é excepcional a retirada da mama. Então, esse termo que você já usou há pouco, é mastectomia. Praticamente, hoje não se faz mais, excepcionalmente se faz. Então, nós temos, assim, uma série de tratamento, desde para mulheres que estão insatisfeitas com a sua mama, o câncer vem a ser um grande benefício, porque ela consegue fazer uma plástica de mama, então ela fica com a mama mais bonita, além de que, em outras situações, você pode tirar toda a glândula e colocar um silicone também, que dá uma condição melhor para a paciente, melhor a autoimagem da paciente. E aí, quando se descobre no começo, normalmente, um medicamento, que seria um hormônio, quando também está indicado, ela vai tomar só medicamento. Alguns casos em que já tem comprometimento da axila, vai fazer uso de quimioterapia, e a radioterapia, toda vez que conserva a mama ou que tem um grande comprometimento da região da axila, está indicada a radioterapia. Olha, Ângelo, como sempre, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Não tenho dúvida que as meninas agora estão mais informadas a respeito, né? De como ajudar e resolver. E mais calma, né? E mais calma também. Tudo dá certo. Gente, no limão se faz a limonada. A gente pode arrumar e ficar com um busto lindo, não é verdade? Com certeza. É, mas fica melhor ainda. Beijos. Tchau. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil. Cosméticos Inteligentes. Olá, Willino. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL